Desde o momento em que este homem nasceu, a sombra da culpa o acompanhava. A morte de sua mãe foi um fantasma que seu pai jamais deixou de culpar sobre ele. Longe de seu pai, a casa que ele construiu era símbolo de tudo o que conquistara sozinho, longe das sombras da infância marcada pela culpa e pelo desprezo. Anos depois, seu pai, arruinado financeiramente e desamparado, lhe pediu abrigo e ele o acolheu. Mas mal sabia ele que oferecer compaixão seria sua pior decisão. Deixei meu pai e sua nova esposa ficarem na minha casa porque ele estava passando por dificuldades financeiras. Mas, apenas um mês depois, a esposa dele me chamou para uma conversa para tentar me convencer a pagar aluguel. Minha vida sempre foi difícil desde o momento em que nasci. Veja, minha mãe faleceu durante o parto no hospital. Fui então criado pelo meu pai, que de alguma forma me culpava, literalmente um bebê, pela morte prematura de sua esposa. Durante toda a minha infância, não houve um único dia em nossa casa em que meu pai não me lembrasse, de forma dura, que eu era a razão pela qual minha mãe havia partido deste mundo. Ele constantemente me dizia como meu nascimento havia tirado dele a pessoa que ele mais amava, e como ele nunca quis realmente que eu existisse. Ele apontava que, por minha vida ter vindo a um custo tão alto, eu precisava me esforçar muito e estar à altura disso, caso contrário, a morte da minha mãe teria sido em vão. Como você pode imaginar, ouvir essas palavras duras quando criança foi devastador. Eu era muito jovem para entender completamente as complexidades do luto, da perda, e da raiva. Eu também precisava da minha mãe, mas ela se foi, e o único pai que me restava me tratava como se eu fosse o problema. Meu pai, que deveria ser meu protetor, meu guia, minha fonte de conforto, em vez disso se tornou aquele que constantemente me lembrava que eu não era desejado em sua vida, que minha existência era uma maldição. Crescer nesse ambiente foi incrivelmente difícil. Muitas vezes me sentia culpado apenas por existir e respirar. Houve momentos em que eu desesperadamente queria falar com ele, dizer o quanto suas palavras me machucavam, como me faziam sentir que eu não pertencia nem mesmo na minha própria casa. Mas o medo me mantinha em silêncio. E nas poucas vezes em que tentei falar, fui recebido com mais amargura e raiva. O resultado foi uma infância marcada por um profundo sentimento de solidão e isolamento. Enquanto outras crianças tinham pais que as apoiavam, que as confortavam quando estavam tristes, e as faziam sentir-se seguras, eu sentia que andava constantemente em ovos, tentando evitar provocar mais ressentimento do meu pai em relação a mim. Não era apenas a falta de amor que doía, mas a presença de tanta raiva e culpa direcionada à parte de mim que eu não podia mudar, o simples fato de que estava vivo. Apesar de tudo, eu tentava entender a dor do meu pai. Eu sabia que perder minha mãe o havia despedaçado, e que ele nunca se recuperou totalmente dessa perda, mas isso não tornava mais fácil suportar o peso de suas palavras. Eu era apenas uma criança tentando encontrar meu lugar em um mundo frio e hostil. E ainda assim, apesar de toda a dor, no fundo, eu ainda ansiava pela aprovação dele, por seu amor, por seu reconhecimento. Sempre tive a esperança de que, apesar de tudo, eu pudesse de alguma forma fazer meu pai sentir orgulho de mim. Lembro da expectativa que sentia toda vez que trazia para casa um boletim escolar com boas notas, pensando que talvez dessa vez as coisas fossem diferentes. Eu ia até ele cheio de empolgação, ansioso para mostrar o que tinha conquistado. Esperando um sorriso, uma palavra de incentivo, qualquer coisa que me fizesse sentir que eu era suficiente aos olhos dele. Mas todas as vezes era a mesma coisa, ele mal olhava minhas notas, soltava um grunido e me dizia para continuar estudando mais, pois ainda não era bom o bastante. Ele apontava que havia centenas de outras crianças que conseguiam as notas que eu conseguia, então não era nada demais. Em vez de orgulho ou aprovação, eu recebia indiferença e a lembrança constante de que eu não estava atendendo as expectativas dele. Não importava o quão bem eu fosse, nunca era o suficiente para ele. Não era só na escola que eu sentia a sua desaprovação. Sempre que eu queria fazer algo fora da escola, como praticar esportes ou participar de qualquer atividade com amigos, ele imediatamente cortava. Ele dizia que a única coisa na qual eu deveria me concentrar era nos estudos, para que eu pudesse sair de sua casa o mais rápido possível. Essas palavras doíam, lembrando-me que eu era mais um fardo para ele do que um filho para ser amado e cuidado. Meus amigos falavam sobre como seus pais os incentivavam a explorar seus interesses e aproveitar a infância, mas para mim, não havia esse apoio. Eu era constantemente lembrado de que era apenas um hóspede na casa dele, e que precisava fazer o que me mandavam ou corria o risco de ser expulso. Os finais de semana, que deveriam ser momentos para relaxar ou me divertir com os amigos, não eram diferentes. Se eu pedia para sair ou passar um tempo com os amigos, ele começava a falar sobre como eu estava desperdiçando o dinheiro dele. Mesmo quando tudo o que eu queria era algo simples, como visitar a casa de um amigo ou ir ao parque. Ele começava uma palestra sobre o quanto ele trabalhava duro para me manter na escola, e como eu não tinha direito de desperdiçar tempo ou recursos com amizades. Era como se qualquer coisa que me trouxesse alegria ou um senso de normalidade fosse automaticamente considerada indigna ou fútil por ele. Lembro-me de uma das memórias mais dolorosas, que foi como ele reagiu ao meu aniversário de 15 anos. A maioria das crianças aguarda seus aniversários com empolgação, planejando festas ou encontros com amigos, mas para mim, era um dia cheio de apreensão todos os anos. Ele não gostava que eu comemorasse meus aniversários, mas aquele ano pensei que seria diferente. Queria sair para assistir a um filme com meus amigos e comer uma pizza. Quando finalmente tive coragem de pedir um pouco de dinheiro, ele explodiu. Ele gritou e disse que eu não tinha direito de comemorar a data, pois era também o dia em que minha mãe faleceu. Ele deixou claro que meu aniversário sempre seria o pior dia do ano para ele, e que eu nunca deveria sequer pensar em aproveitar. Como resultado, nunca comemorei com meus amigos. Como você pode imaginar, com o tempo, todas essas experiências repetidas me ensinaram que meu pai claramente me odiava e não me queria por perto. A rejeição e as críticas constantes pesaram sobre mim, me fazendo sentir que estava sempre andando sobre gelo fino, tentando não fazer nada que provocasse sua raiva ou desaprovação. Aos poucos, aprendi a guardar minhas esperanças e sonhos para mim mesmo. Parei de esperar aprovação ou incentivo dele, porque sabia que isso só levaria à decepção. Fiz o meu melhor para ser forte por mim mesmo e foquei toda a minha energia em tirar boas notas para poder sair da casa do meu pai. No final, todo o trabalho duro, perseverança e determinação que coloquei nos meus estudos finalmente valeram a pena. Lembro-me do momento em que recebi minha carta de aceitação de uma universidade de ponta, com uma bolsa de estudos completa. Foi uma mistura de alívio e orgulho. Eu finalmente estava saindo de casa, longe do controle opressivo do meu pai, e iniciando um novo capítulo da minha vida, onde poderia viver sob meus próprios termos. Sair de casa foi como se um grande peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez na vida, eu estava verdadeiramente livre. Aqueles quatro anos de faculdade foram alguns dos melhores dias da minha vida. Foi um período de liberdade, crescimento e alegria. Eu finalmente podia viver como um jovem adulto normal, experimentando todas as coisas que estavam fora do meu alcance por tanto tempo. Meu pai não tinha mais controle sobre mim, embora ele tentasse estender sua influência mesmo à distância, eu não o escutava mais. Já tinha passado tempo suficiente da minha vida sob seu domínio, e agora era minha vez de tomar minhas próprias decisões, construir a vida que eu queria para mim. Apesar de toda a liberdade da diversão da vida universitária, eu não perdi de vista meus objetivos. Mantive minhas notas altas, determinado a aproveitar ao máximo a oportunidade que tanto me esforcei para conseguir. Mas também me certifiquei de aproveitar e experimentar tudo o que a faculdade tinha a oferecer. Fui a festas, entrei em clubes, fiz novos amigos, segui meus hobbies e finalmente comecei a viver a vida do jeito que sempre imaginei que poderia ser. Foi durante esse tempo que conheci minha namorada, Sheila. Conhecê-la foi uma das coisas mais inesperadas, porém maravilhosas que aconteceram na faculdade. Desde o começo, havia algo em Sheila que me atraía. Somos ambos muito parecidos, ambiciosos, determinados e focados em construir nossas carreiras. Mas, além disso, o que realmente tornou nosso relacionamento especial foi a maneira como nos conectamos em um nível mais profundo. Sheila me entendia de uma forma que ninguém mais entendia. Uma das coisas que mais amo nela é como podemos ficar juntos por horas sem a necessidade de preencher o silêncio com palavras. Ela me permite ficar imerso em meus pensamentos, algo incrivelmente raro de se encontrar em um relacionamento. Com Sheila, nunca me sinto pressionado a ser nada além de eu mesmo. Aproveitamos a companhia um do outro, seja falando sobre nossos sonhos e objetivos ou simplesmente sentados lado a lado, confortáveis no nosso silêncio. Sheila foi a primeira pessoa na minha vida que realmente me fez sentir que eu não precisava carregar o peso da culpa que carreguei por tantos anos. Ela enxergou a dor pela qual eu estava passando, uma dor que se tornou tão constante em minha vida que eu quase não a reconhecia como algo anormal. Sheila apontou como era errado meu pai ter me culpado pela morte da minha mãe, e como nenhuma criança deveria ser tratada assim. Ela me incentivou a buscar terapia, algo que até então eu nunca havia realmente considerado. As palavras do meu pai estavam tão profundamente enraizadas em minha mente que eu nem percebia que havia uma maneira de escapar de sua influência. Ir à terapia foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Não foi fácil no início, confrontar a realidade da minha criação, reconhecer o trauma que suportei, e aprender a desconstruir as crenças tóxicas que internalizei exigiu muita coragem e esforço. A terapia abriu meus olhos de uma forma que nada mais havia feito. Me permitiu entender o quanto o pensamento do meu pai era falho e o quanto eu merecia melhor. Aprendi aos poucos que eu não era culpado pela morte da minha mãe, e que a raiva e amargura do meu pai eram problemas dele, não meus. Quando comecei a me curar, lembro que comecei a ficar cada vez mais com raiva do meu pai. Era como se todo o ressentimento que eu havia enterrado profundamente finalmente estivesse vindo à tona. Passei tantos anos tentando ganhar sua aprovação, tentando ser o filho que ele queria, enquanto carregava a culpa que ele colocou em meus ombros. Mas agora, eu percebia que nada disso era minha responsabilidade, e que ele havia me sobrecarregado injusta e cruelmente com sua dor e raiva. Essa raiva dificultou manter qualquer tipo de relacionamento com ele durante meus anos de faculdade. Mal conversávamos, e quando falávamos, as conversas eram curtas e intensas. Eu o respondia de forma ríspida, incapaz de esconder a amargura em minha voz, e tinha pouca paciência para suas tentativas de controlar ou criticar. Houve uma vez em que finalmente o confrontei sobre tudo. Não foi algo planejado, simplesmente saiu em um momento de frustração acumulada. Contei a ele sobre todos os anos em que ele me culpou pela morte da minha mãe. Como suas palavras e ações afetaram profundamente minha saúde mental, e como eu não permitiria mais que ele fizesse isso comigo. Deixei claro que estava cansado de ser o bode expiatório, e que merecia ser tratado com respeito e dignidade, caso contrário, eu o cortaria permanentemente da minha vida. Pela primeira vez, ele não teve nada a dizer. Não se desculpou, como eu esperava, mas também não negou o que eu estava dizendo. Depois dessa conversa, notei uma mudança na maneira como meu pai interagia comigo. Ele parecia tentar ser mais gentil, menos duro quando falava comigo. Era como se ele estivesse se esforçando para mudar, para ser mais considerado com meus sentimentos. Mas, apesar disso, nosso relacionamento continuou tenso. Os anos de dor e ressentimento não podiam ser apagados com essa mudança. Apreciei a pequena alteração em seu comportamento, mas o dano que ele causou precisaria de muito mais para reparar o relacionamento, se é que poderia ser reparado. Ao longo dos anos, embora meu relacionamento com meu pai tenha permanecido azedo, eu não sinto mais o mesmo nível de raiva ou culpa de antes. Aos poucos, aceitei que, embora eu não possa mudar o passado, posso controlar como permito que ele afete meu futuro. Claro, o apoio e o incentivo de Sheila desempenharam um papel enorme nessa caminho, e sou imensamente grato a ela por me ajudar a ver que sou digno de amor, respeito e felicidade. Recentemente, meu pai se casou com sua namorada, Maria. Foi um casamento pequeno e íntimo, e apesar de tudo o que aconteceu entre nós ao longo dos anos, decidi comparecer ao evento junto com minha namorada. Queria mostrar meu apoio e desejar-lhes o melhor enquanto começavam esse novo capítulo de suas vidas juntos. Fiquei feliz por meu pai e pensei que, talvez, agora que estava casado, ele mudasse para melhor. No entanto, apenas um mês após o casamento, meu pai me ligou, soando desesperado. Ele havia tomado algumas decisões financeiras ruins e estava lutando para pagar as contas. Contou que não conseguia pagar o aluguel há alguns meses e que agora enfrentava um despejo iminente. Ele disse que não podia contar isso para sua esposa, pois isso geraria uma briga entre eles. A primeira coisa que ele pediu foi se eu poderia pagar seu aluguel. Ao ouvir isso, recusei imediatamente, mesmo tendo condições de fazê-lo. Eu não queria ser usado como uma rede de segurança financeira, especialmente considerando nosso processo histórico complicado. Trabalhei duro para construir a vida que tenho e não queria criar um precedente onde ele pudesse recorrer a mim para dinheiro sempre que algo desse errado. Mas depois de conversar com Sheila, comecei a me sentir culpado. Não conseguia afastar a sensação de que talvez estivesse sendo muito duro, que apesar de tudo, ele ainda era meu pai e talvez precisasse de ajuda genuinamente. Então, liguei de volta para o meu pai e ofereci um compromisso. Disse que, embora eu não estivesse disposto a pagar seu aluguel, permitiria que ele e Maria ficassem comigo temporariamente, já que eu morava sozinho em minha casa e tinha espaço suficiente para os dois. Disse que eles poderiam viver em minha casa até conseguirem economizar dinheiro suficiente para se reerguerem e encontrar um novo lugar. Não foi uma decisão fácil, considerando tudo o que aconteceu entre nós no passado, mas senti que era o certo a fazer. Deixei claro que esse arranjo seria temporário e que eu esperava que ele trabalhasse para se reestabelecer. Meu pai levou um tempo para pensar na minha oferta, mas eventualmente me ligou de volta e aceitou. Em duas semanas, ele e Maria se mudaram para minha casa, e eu preparei um quarto de hóspedes para eles. O primeiro mês foi um período de adaptação para todos nós. Fazia anos que eu não morava com meu pai, e nós dois éramos pessoas muito diferentes agora. Eu não era mais o adolescente que tinha que suportar suas críticas em silêncio. Eu era um adulto com minha própria vida, hábitos, e rotinas de vida. Infelizmente, não demorou muito para que seus antigos padrões ressurgissem. Meu pai começou a fazer comentários sobre meu estilo de vida e meus hábitos como se nada tivesse mudado. Seja sobre como eu gastava meu tempo, como mantinha a casa, ou como gerenciava minha rotina diária. Ele sempre parecia ter algo a dizer, mas eu não era a mesma pessoa de antes. Desta vez, eu não estava disposto a deixar que ele tivesse esse tipo de poder sobre mim. Sempre que ele começava a criticar ou tentar controlar aspectos da minha vida, eu me mantinha firme e dizia para ele parar. Deixava claro que ele não tinha o direito de comentar sobre minhas escolhas, especialmente enquanto vivia sob o meu teto. Eu não era rude, mas era firme. Eu não ia permitir que ele ditasse como eu deveria viver minha vida. Não mais. Claro, isso não agradava a sua esposa, Maria. Uma ou duas vezes, ela fez comentários sobre como eu precisava respeitar meu pai. Ela dizia como ele havia sacrificado muito. Eu apenas balançava a cabeça, porque eu sabia a verdade sobre ele, e era claro que ela não sabia nem metade das coisas pelas quais ele me fez passar na infância. Eu respeitava meu pai, mas não ia permitir que ele me pisasse ou minasse minhas escolhas. Passei muito tempo da minha vida tentando agradar meu pai à custa da minha própria felicidade, e não estava disposto a voltar a esse padrão. Ainda assim, não era meu lugar contar a verdade sobre meu pai para Maria, então eu apenas ficava em silêncio quando ela fazia essas observações. Não valia a pena entrar em uma discussão. Sabia que morar juntos seria desafiador, mas esperava que, com o tempo, pudéssemos encontrar uma maneira de coexistir sem muito atrito. Mas então, uma noite, após um dia particularmente longo de trabalho, cheguei em casa e encontrei meu pai sentado na sala assistindo TV com sua esposa. A casa estava uma bagunça e havia pilhas de louça na cozinha. Perguntei ao meu pai por que ele não tinha limpado, já que eu havia dito repetidamente para ele e sua esposa que precisavam fazer sua parte nas tarefas domésticas, e era o dia dele de limpar. Sabe, ele começou naquele tom familiar que sempre me deixava tenso. Você é um adulto que eu criei sozinho depois que sua mãe faleceu. Deveria sentir vergonha de me pedir para fazer mais trabalho por você nessa idade. Você pode lavar a louça sozinho. Fiquei tão irritado ao ouvir essas palavras que respondi imediatamente, sabe o que é realmente vergonhoso? O fato de que você está sentado no meu sofá, na minha casa, assistindo a minha TV, comendo a minha comida, e me mandando fazer as coisas, quando foi você que implorou para morar aqui de graça. Você e sua esposa não fizeram nada para me ajudar durante todo esse tempo. Sabe de uma coisa? Se não quer lavar a louça, então pode arrumar suas malas e ir embora a qualquer momento. Meu pai apenas me encarou, surpreso com a força da minha resposta. Houve um silêncio tenso, e por um momento, pensei que ele realmente se levantaria e sairia. No entanto, sabia que ele não tinha para onde ir, então virei as costas e saí da sala, batendo a porta da cozinha atrás de mim, com o coração batendo forte com uma mistura de raiva e frustração. Na manhã seguinte, desci as escadas e me encontrei sozinha na cozinha com Maria. Meu pai provavelmente tinha saído cedo para o trabalho. Quando eu estava prestes a sair da cozinha, ela perguntou se poderíamos conversar. Não sabia exatamente o que esperar, mas concordei em sentar e ouvir. Com uma expressão séria, Maria começou a me contar o quanto meu pai estava magoado após nossa conversa na noite anterior. Ela disse que eu não tinha o direito de tratá-lo daquela forma, especialmente considerando o quanto dinheiro ele supostamente havia gasto para me ajudar a comprar a casa. Naturalmente, fiquei surpresa. Meu pai não me deu nenhum apoio financeiro desde que fui para a faculdade. Comprei esta casa com meu próprio dinheiro que economizei diligentemente por anos. A alegação de que ele havia contribuído significativamente para a compra era totalmente infundada. Pedi para Maria esclarecer o que queria dizer e ela explicou que meu pai havia dito a ela que usou parte de suas economias para me ajudar a comprar a casa. Foi como se uma lâmpada tivesse acendido, e quase achei engraçado que essa fosse a narrativa que meu pai havia contado a ela. Antes que eu pudesse responder, Maria continuou insistindo que eu deveria ser grata pela ajuda que meu pai supostamente me deu. Ela acreditava que, dadas as dificuldades financeiras dele, era justo que eu começasse a reembolsar parte desse dinheiro, pagando aluguel a eles enquanto estivessem hospedados comigo, já que essa casa também era do meu pai, de certa forma. Seu argumento era que era o mínimo que eu poderia fazer, considerando os sacrifícios financeiros que meu pai supostamente fez por mim. Olhei para ela e não consegui me segurar. Comecei a rir de Maria. Quero dizer, tudo era tão absurdo que não consegui levar a sério. Quando finalmente consegui parar de rir, contei a verdade, que eu era o verdadeiro dono da casa e que meu pai não pagou um centavo por ela. A expressão no rosto dela foi impagável. Ficou claro que ela não fazia ideia de que eu era a proprietária da casa, e a vergonha e raiva que sentiu devem ter sido esmagadoras. Ela me perguntou se era realmente verdade que meu pai nunca me ajudou, e eu contei como ele nem tinha dinheiro para pagar o próprio aluguel. Então, como ele poderia ter ajudado a pagar minha casa? Acho que, após nossa conversa, ela deve ter visto a verdade, pois não discutiu muito. No entanto, não muito tempo depois, ela arrumou suas coisas e saiu da minha casa naquele mesmo dia. Não a impedi, porque não era da minha conta. Mais tarde, naquela noite, quando meu pai voltou para casa, ele ligou para Maria perguntando por que as coisas dela haviam sumido. Quando ele descobriu que eu tinha contado a verdade sobre a posse da casa, começou a me culpar por não ter mantido a boca fechada. Ele me acusou de deixar sua esposa desconfortável e de sabotar deliberadamente seu relacionamento. Segundo ele, eu deveria ter sido mais compreensivo, e deixado que ela acreditasse em suas mentiras, pois agora ele se sentia diminuído em comparação a mim. Como se, de alguma forma, fosse culpa minha ele não conseguir bancar um lugar próprio. Era frustrante além do imaginável. Apontei que eu estava oferecendo minha casa para ajudá-los, e em vez de gratidão, estava sendo culpado pelos problemas deles. Meu pai parecia esquecer que eu não devia nada a ele e que a única pessoa a ser culpada ali era ele mesmo. Era como se todos os anos em que ele me tratou como se eu fosse o problema tivessem voltado à tona. E agora, mesmo sendo adulto, ele estava tentando me transformar em bode expiatório por algo que não era culpa minha. Mas ele não quis ouvir. Em vez de entender minha perspectiva, ele insistiu que eu deveria ligar e pedir desculpas a Maria e resolver as coisas mentindo e deixando-a acreditar que ele havia me ajudado a comprar a casa. Rebati, dizendo que não mentiria para ele para agradar sua esposa. Estava exausta das constantes manipulações e culpas, e cheguei ao meu limite. Por fim, disse ao meu pai que não aguentava mais tê-lo por perto, pois suas brigas constantes estavam afetando minha saúde mental. Pedi que ele arrumasse suas coisas e se mudasse no dia seguinte. Foi uma decisão que tomei com o coração pesado, mas eu precisava estabelecer e manter limites para proteger minha paz e sanidade. Meu pai argumentou que não tinha para onde ir e implorou por mais tempo, mas naquele momento não consegui me importar com suas desculpas ou situação. Mantive minha decisão e fiz meu pai se mudar na manhã seguinte. Desde então, meu pai tem me procurado, reclamando que arruinei sua vida e seu casamento, já que Maria se recusa a falar com ele. Ele continua me culpando pela situação com Maria e diz que um bom filho nunca expulsaria os pais de casa. Estou errado por expulsar meu pai? Atualização 1 Fico feliz que todos entendam o quanto de trauma meu pai me causou ao longo dos anos. Muitas pessoas me aconselharam a entrar em contato com Maria e contar a verdade sobre minha infância, já que ela pode não estar ciente de quem meu pai realmente é. Até agora, eu preferia não me envolver em seus assuntos, mas acredito que é importante que ela saiba a realidade, já que ele pode ter mentido para ela sobre outras coisas. Planejo entrar em contato com ela e ter uma conversa cara a cara. Atualização 2 Faz uma semana desde minha última atualização. Finalmente consegui sentar com Maria e conversar sobre tudo. Acontece que ela não tinha ideia de como foi minha infância. Contei a ela sobre as culpas e o trauma emocional que passei e como isso me afetou. Ela parecia chocada e admitiu que meu pai havia pintado um quadro completamente diferente, retratando-se como um pai solteiro em dificuldades que sacrificou tudo pelo filho. Não pude deixar de balançar a cabeça em descrença. Contei histórias da minha infância e como fui constantemente culpado pela morte da minha mãe. Ela expressou sua simpatia e compreensão. Em seguida, expliquei como trabalhei duro durante a faculdade para me estabelecer e como fui sortudo por conseguir um emprego bem remunerado. Isso me permitiu economizar dinheiro e me mudar para um lugar só meu. Contei a ela que essa era a razão pela qual eu não gostava que meu pai ditasse nada em minha casa, já que ele nunca me permitiu ser eu mesmo enquanto eu crescia na casa dele. Maria entendeu. Ela então revelou que, na verdade, meu pai tinha perdido todo o dinheiro com jogos de azar, e não havia me contado isso antes porque ele estava muito envergonhado e queria manter em segredo. Ela explicou que, quando meu pai sugeriu pela primeira vez que se mudassem para minha casa, ela recusou de imediato. Ela não se sentia à vontade com a ideia de morar comigo. Acho que foi por isso que meu pai mentiu para ela, dizendo que havia contribuído financeiramente para a compra da casa, o que fez com que ela se sentisse menos culpada por aceitar a oferta de ficar com a gente. No entanto, quando ela descobriu por mim que as alegações deles sobre ter ajudado com a casa eram completamente falsas, e apenas mais uma tática de manipulação para conseguir o que queria, ela ficou arrasada. Depois, ela me contou o quanto ficou envergonhada por ter me pedido aluguel naquele dia. Tranquilizei-a, dizendo que não era a culpa dela e que a responsabilidade era toda do meu pai por suas mentiras. Ao nos despedirmos, Maria mencionou que, após a nossa conversa, ela planejava tirar um tempo longe do meu pai para refletir sobre o relacionamento deles. Atualização 3 Olá a todos. Sei que não atualizei nada aqui nos últimos 3 meses. Cortei completamente o contato com meu pai desde que pedi para ele se mudar. Não foi uma escolha fácil, mas foi necessária para minha saúde mental e emocional. A última vez que conversamos, ele tentou me culpar por tudo de novo, mas eu não entrei na discussão. Apenas o bloqueei de imediato. Desde então, tenho que admitir que me sinto muito melhor. O estresse e a manipulação desapareceram, e estou experimentando uma sensação de alívio e clareza. Parece que finalmente recuperei meu espaço e minha paz de espírito. Minha namorada, Sheila, tem sido incrivelmente solidária durante todo esse processo. Ela esteve ao meu lado, oferecendo conforto e incentivo e me ajudando a lidar com minhas emoções. O apoio dela fez uma enorme diferença e sou muito grato por isso. Com meu pai fora da minha vida e Sheila ao meu lado, estou aos poucos encontrando um novo senso de estabilidade e felicidade. Estou focando em construir a vida que quero, perseguir meus objetivos e aproveitar os aspectos positivos do meu relacionamento. Obrigado a todos! Isto nos leva ao fim desta história. Um bom filho não expulsa um pai de casa? Um bom pai não culpa um filho por algo que não é culpa dele. Se for para culpar alguém, a culpa é do pai por sua esposa ter engravidado. Se o inferno existe, há um lugar especial nele para pessoas que culpam seus filhos pela morte de suas mães só porque elas nasceram. Respeito a Maria por reconhecer que ela estava errada e se desculpar. E respeito ao autor por reconhecer que Maria era apenas mais uma peça nos jogos de manipulação do seu pai. O que você achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal. Dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza, Erol84, Supervisor de Batata Frita, Fernando Farias, Antônia Ferreira, Indy3212, Huser com Z, MysticMata007, Henrique Quevedo. Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui. Aos membros do canal.